A Seara realmente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Essa também é uma razão pela qual devemos ganhar almas. É porque existe uma grande quantidade de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. E a outra é porque também existe um grupo de pessoas que deixam de falar do amor de Deus. Em oportunidades, na fila de supermercados, esses momentos têm que ser aproveitados. Então essas duas razões são importantes. A Seara é grande e porque poucos são os trabalhadores. Então se você é um cristão e deseja ganhar almas, uma das coisas que precisamos entender é que existem pessoas que precisam ouvir a palavra e elas estão perto de você. Como nós podemos fazer nesse tempo onde existem muitas correrias, muitas festas? Podemos aproveitar as datas comemorativas. Esse mês é dezembro. Podemos aproveitar o Natal, fazer esses kits, presente especial de Natal. E dentro desses presentes estarão panfletos, cartas do amor de Deus, livrinhos que falam sobre o amor de Deus. Essa é uma dica pra você. E aí E aí